Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer queijo frito? É bem simples e fácil, vamos conferir? Aqui eu tenho o queijo meia cura, eu vou cortar ele em palitinhos. Aqui eu cortei nessa espessura, mas aí na casa de vocês, vocês podem deixar mais grosso se vocês quiserem. Nesse pirex eu vou colocar um pouco de farinha de trigo para me fazer o empanado do queijo. Também vou acrescentar um pouquinho de sal, um pouquinho de cebolinha e um pouquinho de orégano. Também vou acrescentar um pouquinho de tempero baiano e vou misturar. Misturei todos os temperinhos para agregar a farinha de trigo e agora eu vou acrescentar água para a gente fazer o mingauzinho para fazer o empanado do nosso queijo. Caso você não queira fazer essa massinha, você pode fazer com ovo batido também, tá bom? Você vai colocando algo aos poucos para ver a textura que o mingauzinho fica. O mingauzinho já está pronto para a gente poder fazer o empanamento do nosso queijo. E aqui eu tenho farinha de rosca que eu também vou temperar. Orégano e cebolinha. Coloquei também uma pitadinha de sal. Se você não tiver farinha de rosca, você pode pegar um pão amanhecido e pode fazer isso aqui. Também pode ser farinha de mandioca tanto atemperada quanto a outra farinha comum. Ou pode ser até a farinha de trigo também seca, temperadinha, tá? Agora a gente vem aqui, ó, passa o queijo na misturinha. Pegar um garfo para ficar melhor de tirar. Coloco ele na farinha de rosca. Se você quiser fazer o processo de empanamento duas vezes, fica melhor. Você passa no mingauzinho, passa na farinha de rosca, passa no mingauzinho novamente, passa na farinha de rosca e leva para fritar. Assim a gente garante que ele não abre na hora de fritar. O óleo já começou a fazer bolinhas. Já está quente. Eu vou vir com o queijo e vou colocar para fritar. Deixa ele dar uma leve douradinha. Daí você vira, tá? Esse é o resultado do nosso queijo frito. Ele fica muito gostoso, muito saboroso. Aqui em casa as crianças amam. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.